Maravilha então, estamos agora aqui com o Vilela e também com o Douglas Candango Deixa eu falar com o Candango aqui primeiro Douglas, como é que foi entrar aí no decorrer da partida e finalmente o gol saiu né? Graças a Deus né, trabalhei bastante depois da lesão que eu tive Mas o foco sempre continuou mesmo E a questão do gol, não estava muito preocupado não, porque eu sabia que na hora certa ia sair Graças a Deus saiu, pude ajudar a equipe mais uma vez E agora é descansar que domingo tem mais Aproveitou o lançamento aí do Diego, dominou e caixa É, aproveitei a assistência dele, dá moral pra ele agora né? Vamos ver se eu pago pelo menos um lanchezinho pra ele, que é melhor Beleza, falar com o Vilela aqui agora então Vilela, eu só vou falar um negócio pra você, que tiro foi esse? Rapaz, graças a Deus né, o outro jogo acabou pegando do lado de fora da rede Esse eu fui muito feliz de fazer um belo gol, ajudar minha equipe Nossa equipe foi bem hoje né, ao contrário do que a gente jogou no domingo A gente quer manter o mesmo foco pra que no domingo a gente possa distanciar mais ainda na liderança E não é só de assistência agora mais né? Agora é golaço, pintura É importante né, a gente, a característica maior é a assistência Mas de vez em quando a gente tem que fazer um gol pra poder ajudar a equipe De vez em quando você chegar pra pagar, seeing which are the ones so Ouch Não 노hy Quero tu não sei E eu volto um ano Táenininho Próximo